Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Você pode estar longe, muito longe sim Mas por te amar sinto você perto de mim E o meu coração contém em ti Não nos perderemos Não te esquecerei Você é minha vida Tudo que sonhei E quis para mim um dia Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre é o que nós iremos ser Meu irmão, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Amigos para sempre é o que nós iremos ser Amigos para sempre O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Em certos momentos difíceis caia em uma vida Buscamos a quem nos ajuda a encontrar a salida E aquela palavra de força e de fé que me has dado Me dá a certeza que sempre estuviste ao meu lado Tu eres meu amigo do alma em toda jornada Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Pois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, para sempre amigo sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Penso a Deus que te guarde Penso a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos sim Se Deus quiser Viva Pepe, seja bem-vindo na minha humilde casa Puxa a cadeira, escuta o que eu vou falar Minha situação é muito complicada Será que é pecado, eu tô aqui pra pagar Pepe, minha mulher diz que somos culpados Somos primos e não deveríamos ter casado Me xinga todo dia e me joga na cara Nosso amor o que deu, nossos filhos aleijados Pepe, meus filhos te amam, por isso eu te escrevi Chorando eles me falam, você vai ajudar Tudo é difícil ter pra ir pra escola E bicho três aleijados, um cego cria Choro, choro pedindo perdão E aí E aí E aí